Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Integração Nacional viabiliza recursos por meio dos fundos constitucionais de financiamento e de desenvolvimento regional. É o que mostra pra gente o ministro da pasta, Helder Barbalho. Nós desejamos colaborar com os fundos constitucionais e os fundos de desenvolvimento para garantir o acesso a recursos que possam representar novos empreendimentos, a ampliação de empreendimentos já existentes e com isso gerando emprego, gerando renda, gerando movimentação econômica nas regiões do Brasil. Os nossos fundos constitucionais e de desenvolvimento atendem a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte. Estas três regiões são um foco central para que possamos viabilizar recursos a condições absolutamente extraordinárias e positivas, facilitando, desburocratizando e garantindo o desenvolvimento, colaborando para que a economia cresça, mas acima de tudo, para que geremos emprego para a população. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.